Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Capital Slab aqui no canal do Wacky Mais, que é um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio, nós fizemos muita coisa, investimos muito dinheiro, nosso lucro aumentou absurdamente, absurdo, né? 200 milhões, e isso muito por conta da criação da nossa subsidiária varejista. Então, agora, o nosso varejista aqui, ele vende produtos da nossa marca, e o melhor, ele investe no marketing desses produtos também. Eu também estou investindo, tá? Só pra deixar claro, eu faço advertising aqui dos meus produtos nas minhas warehouses, normalmente. Contudo, esse cara, ele tá cuidando da parte varejista e ele também faz advertising, principalmente contra as empresas. Eu uso só minha subsidiária, obviamente, quero dar dinheiro pra ela, quero dar vantagens competitivas pra ela. A vantagem competitiva dela é justamente essa, que eu tô utilizando o serviço dela em grande escala, né? Essa é a grande vantagem competitiva dela. E nossa varejista, a vantagem competitiva dela é que ela está vendendo os nossos produtos, certo? Então, galera, o que eu vou fazer aqui hoje? No último episódio, nós criamos vários setores extrativistas aqui, começamos a extrair vários recursos do mapa, tá? E uma das coisas que eu quero fazer, primeiramente, é transformar... Na verdade, eu quero centralizar esses recursos em algum lugar, tá? E a partir dessa centralização, eu vou começar a transformar esses produtos em semiprodutos. E eu vou ter uma empresa, uma subsidiária, especialista em semiprodutos. Basicamente, é isso que eu quero fazer aqui. Não sei se vai ser possível fazer, mas é isso que nós vamos fazer aqui. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, antes de começar esse processo, olha a quantidade de grana que nosso setor de seguros lucrou, galera. Quase 100 milhões esse ano, quase 100 milhões esse ano. É simplesmente ridículo, tá? É muito dinheiro. No último ano foi 45 milhões, e esse ano 100... É ridículo, de verdade. Também, só da questão do dinheiro investido, foram 100 milhões. Só da nossa grana investida ali, tá? Então, nós ganhamos muito dinheiro no setor de seguros aqui. Novamente, estou perdendo market share, mas, enfim, não dá pra fazer muito melhor do que isso. O jeito que tem pra fazer agora, de verdade, seria comprar o Gustavo Leonard. Eu tenho que vir negociando essas fatias da empresa aqui, de pouco a pouco, e comprando ela de pouco a pouco. Inclusive, deixa eu ver quanto que esse cara... Esse cara não quer vender ação, sério. Vai vender mais caro, né? Provavelmente, se eu quiser comprar, de fato, o Gustavo Leonard, controlar todo o market share, eu vou ter que comprar bem mais caro do que o valor que eles estão pedindo. Uau, nem assim. Você quer vender por 50 dólares a ação do Gustavo Leonard? Não, deixa ele amargando no prejuízo aí. Tá doido. O negócio vale 14 dólares e tá querendo vender por 50. Não faz sentido, né? E o Black aqui também. O Black tá tranquilo. Eu tô olhando, certo? O Gustavo Leonard vale 14 dólares. É isso mesmo. Ele tá querendo vender por 50. Não faz sentido nenhum. 5 vezes o preço, né? Não faz sentido nenhum. Galera, deixa eu continuar aqui, então, com essa brincadeira aqui, transformar. Eu estou um pouco preocupado que essas lojas aqui, a maior parte dessas lojas, elas estão dando prejuízo, tá vendo? O prejuízo é pequeno, é bem pequeno. Ele tá cuidando do market share direitinho, né? Conforme eu tinha colocado pra ele, mas eu realmente estou preocupado porque ele, essa empresa aqui, ela tá dando prejuízo em grande parte nas lojas, né? Provavelmente nas lojas que estão vendendo computadores, notebooks, na verdade, ela deve tá lucrando bem. Isso aqui tá vendendo coisas normais. Cadê a sua loja que vende notebooks? Essa aqui, provavelmente. Essa aqui é do Bruno Carvalho. Tô olhando errado. Aqui, a loja que vende notebook, ela vale por todas as outras, né? Meio milhão de lucro. Então, ok. Vou fazer isso aqui rapidinho e já volto, galera. Um segundo. Ok, galera. Deu um certo trabalho, mas eu consegui fazer aqui. Finalmente, eu consegui centralizar as produções aqui. Então, aqui eu tenho plástico e aço, como eu tinha proposto. Aqui eu tenho o silicone, que eu já produzi, né? E eu tenho aqui também petróleo e silica. E além disso, nessa warehouse aqui, eu tenho mineral químico. Eu tenho iron ore e eu tenho carvão, tá? Então, todas essas produções aqui já estão feitas. Estão centralizadas e tudo mais. Então, é hora de nós setarmos nossa subsidiária. Vamos lá. Vamos no mercado financeiro aqui. Que é no Aka Corp. Você tá uma nova subsidiária. E esse aqui vai ser o senhor Pá Ferreira. Perfeito. Eu vou... Tanto faz, porque ele vai comprar os itens de mim. Provavelmente, eu vou ter que dar mais grana pra ele. Então, isso aqui tá ok. Pode ser verdinho assim também. Por que raio de motivo eu não consegui setar? O que que deu? Ah, tem que ser com 29 milhões, senão não vai. Então, tá bom. Ok. 29 milhões. E agora eu vou procurar alguém que seja muito bom na produção de matéria-prima. Porque é o que esse cara tá fazendo, certo? E se ele for especialista em semi-produtos ainda, melhor ainda. Então, um segundinho, deixa eu achar esse cara extraordinário aqui pra ser o CEO da nossa nova empresa. Ok, galera. Eu encontrei esse cara aqui. Ele é bom em relógio. Não vou fazer exatamente relógio, então tudo bem. Mas, ele é um cara que ele tem pontos, ele tem bônus na indústria, ele tem bônus em pesquisa e desenvolvimento, ele tem bônus em produção de matéria-prima. Então, por que que esse cara aqui é interessante pra gente? Porque, querendo ou não, esses produtos aqui que ele tá produzindo, por exemplo, plástico, material eletrônico, ácido, essas coisas, tudo tem técnica de produção. E pra você aprimorar essa técnica, você tem que pesquisar esses itens. Então, bacana que ele tem a bônus em pesquisa e desenvolvimento, isso é interessante. Mas, o principal item que ele vai tentar vender aqui, né, são produtos que vendem a produção de matéria-prima. Então, ele tem produção de matéria-prima, tem indústria e tem pesquisa e desenvolvimento. Basicamente, tudo que nós vamos utilizar. Infelizmente, ele tem 60 pontos em relógio, que é bem inútil, mas, ok. Vamos contratar ele como CEO. O salário é muito alto, bem alto mesmo. Provavelmente, essa empresa vai dar prejuízo, mas isso tá ok. Vamos setar essa nova subsidiária aqui e vamos setar ela aqui. Adquirir novas tecnologias? Não. Vender tecnologias? Também não. Backward integration? Pode ser, né? Mas, eu vou especializar ele em semi-produtos, isso é importante. Primeiro que ele vai tentar fazer relógios também, mas tudo bem. Vendendo o varejo, definitivamente não. Aumentar a produção, ok. Mídia, não. Software, não. Internet, não. Bank, não. RD, não. Real Estate, não. Telecom, não. Insurance, não. Talvez RD, sim. Aqui, eu tenho que desabilitar tudo por default, tá? A expertise dele fica habilitada, não tem como. E eu também vou habilitar aqui... Cadê? Tem semi-produtos? Acho que não tem, né? Os fotográficos, etc, né? É, de fato não tem. Que coisa, um segundo. De fato não tem, galera. Não tem problema. Vamos aqui nas policies. As policies, tanto faz. Isso que deixa no meio, isso que deixa no meio. Nunca vender abaixo do custo, isso tá ok. Olhar por melhor suprimento das nossas firmas O Parent, Low Parent, Tolerance, tanto faz, das nossas firmas. Mudar conforme a necessidade. Nas fábricas, vender como produto a custo. Não necessariamente. Você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui. Definitivamente pode. Agora, expandir em RD e RD Projects não faz muito sentido, né? Então, eu vou desativar isso aqui, eu não quero que você expanda nessa posição. Não quero que você faça novas shares, investir em novas empresas, incorporar elas a você, tudo bem? E fechar essas coisas que dão prejuízo também, não. Então, perfeito. Esse cara aqui tá cuidando dessa parte. Eu não acho que ele vai abrir um centro de pesquisa e começar a pesquisar essas coisas aqui, de verdade. Eu realmente não acho, mas tudo bem. E agora eu vou passar essas fábricas pra ele, tá? Então, essa fábrica aqui. Vou passar essa fábrica aqui também, pra ferreira. Vou passar essa fábrica aqui também, pra ferreira. Perfeito. Essa warehouse aqui também eu vou passar pra ferreira. Perfeito. Essa warehouse aqui também eu vou passar pra ferreira. E essa warehouse aqui também eu vou passar pra ferreira. Perfeito. Além disso, isso aqui também eu vou passar pra ferreira. Maravilhoso. Aqui do outro lado tem essas indústrias extrativistas aqui. Fala sério, eu não consigo passar isso aqui? Ah, that's not good Tá aí uma coisa que eu não sabia Não quero demolir, eu quero passar Será que... Deixa eu ver, galera, como que eu faço isso aqui Um segundo Galera, eu me assustei, mas clicando aqui tem transfer firme Uau, nossa, eu me assustei muito Eu não estava nem um pouco O Paferreira ficou sem grana, né? Deixa eu ir lá, colocar a grana nele Paferreira Capital Injection Por que que eu sempre faço isso, né? Por que que eu sempre clico errado? Alguém me explica Paferreira, Capital Injection Colocar lá 39 milhões, provavelmente ele vai me devolver isso tudo Aqui, demolir, transfer firme Paferreira, perfeito, ok? Aqui a mesma coisa Transferir, transferir Paferreira, perfeito, ok? Então, essas três coisas aqui já são dele Eu quero que isso aqui também seja dele Por favor Fico sem grana de novo Isso vai acontecer algumas vezes Perfeito Transferir Paferreira Perfeito, ok? E eu acho que tem mais uma pra cá Que é o de óleo Pronto Pra variar Ele tá sem grana Esse negócio de óleo é bem caro Com as 9 milhões lá Que eu acho que é o suficiente Pronto, ok? Deixa eu ver quanto de grana O Paferreira sobrou Não deve ter sobrado muito 7 milhões apenas, ok? E ele tá fazendo isso aqui, né? O importante é a gente entender Que ele está Produzindo e centralizando As coisas aqui conforme nós gostaríamos Isso aqui eu quero vendas Pra qualquer um mesmo Vendas pra qualquer um mesmo Não tem problema Não quero ter Uma competição Exatamente Isso aqui Quer dizer Eu não quero que a minha vantagem competitiva Seja nos produtos Básicos Que eu esteja fazendo Eu quero que a minha vantagem Produtiva Minha vantagem competitiva Seja de fato No produto final, né? Então deixa as coisas andarem Aqui um pouquinho Só pra eu ver Como que vai rolar Se ele vai desabilitar As vendas internas Coisas desse tipo Aqui ele já colocou O produto eletrônico Conforme eu imaginei Que ele colocaria Ele tá com venda interna Maravilhoso Então ele não mudou nada Ele ajustou preços ali E tudo mais, ok? Então agora Eu vou vir nas minhas fábricas aqui E eu vou começar Isso aqui vai ser trabalhoso, tá? Eu vou começar a... Ah, tem os CCDs aqui também Os processadores Que eu poderia passar pra ele, né? Mas eu não vou passar CCDs e processadores pra ele Porque eu já tenho Uma certa tecnologia Em... Em produzir essas coisas, galera Principalmente processadores A qualidade do meu processador É muito alta, tá? Poderia passar também Mas não vou não Não vou não Não acho que vale a pena, tá? Ah, então processadores E CCDs deixa comigo O restante deixa lá com ele, tá? Ah... No mundo ideal Eu passaria, né? Pra ficar tudo bonitinho Mas componentes eletrônicos Agora Eu vou comprar do A Ferreira, tá? Ah, eu quero comprar De warehouse De qualquer cidade Cadê? Por que que ele não está vendendo Componente eletrônico O que você está fazendo Meu querido? Não tem aqui como venda? Ué Não, isso aqui está como venda interna Seu inútil Não, 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 não Não coloca isso aqui como venda interna, não Senão não vai dar certo Isso aqui não O resto sim Dali não Vamos ver se ele vai desmarcar Remarcar Acho que Agora está ok Perfeito Infelizmente Eu vou ter que fazer Babysitting ali Um pouquinho, galera Então vamos lá Componente eletrônico Deixa eu Pousar de novo E agora eu vou ter que ir em fábrica por fábrica Religando essas coisas Agora sim Agora está o momento Plástico também Vou comprar dele Maravilhoso Um segundinho, galera Não saiam Daí eu já volto Ok, galera Acho que repassei em empresa por empresa Fazendo isso Acho que agora De fato está funcionando Realmente acho que está funcionando agora Estamos indo bem Perfeito, perfeito Perfeito Acho que realmente Eu repassei em todas Minhas fábricas aqui De produtos Isso é maravilhoso Tem uma aqui Que não passei Aparentemente Ok Storage Tem uma fábrica Que não está produzindo notebook Deixa eu ver qual fábrica é Um segundinho, galera Galera Eu acho que eu transformei Essa fábrica aqui E uma fábrica de desstops De novo Sem querer Tá Então já que eu fiz isso Deixa eu transformar isso aqui Para plástico Cadê Plástico De warehouse Cadê Ou você não tem Óbvio que tem Meio estranho não aparecer Mas ok Vem pra cá Todos os produtos Cadê plástico É plástico Realmente não está aparecendo What the fuck Você tirou plástico Do negócio Cadê Cadê o waterhouse Tá Esse foi um lag Monstruoso Não Você tem plásticos Você está Marcou como vender Interna de novo Dá pra parar Por favor Galera Um segundo Deixa eu ajeitar isso aqui Ó galera Isso aqui ó Internal sale Tava como Changing It as needed Então vou desmarcar Isso aqui e colocar Nunca mude Deixa que eu mexa Com isso pra você Você não sabe O que você está fazendo Tá Então pronto Então agora Deixa eu religar O fornecimento Aqui de plástico Tá Não quero aço Eu quero Plástico Por favor Cadê Plástico Pronto Ok E acho que isso aqui Vai ser reconectado Automático Certo Acho que vai Pronto Ok E aqui Plástico Vão ser Notebooks Isso aqui é a fábrica 14 Certo Fábrica 14 Notebooks Definitivamente Eu tinha comprado No lugar errado Eu tenho que limpar Essas Essas vendas aqui Porque senão Os notebooks Nunca vão ser vendidos Os que eu estou produzindo Tá Perfeito Ok Isso aqui está Como venda interna Deveria estar Qual que é o valor Disso aqui mesmo 191 Vamos baixar isso aqui Para 191 194 Tá ok E aqui Eu quero conectar Eu quero Meus produtos Eu quero Não warehouse Eu quero a fábrica 14 Notebooks Meu Deus Muita fábrica Essa é A Fábrica Qual fábrica é essa Não tem a mínima ideia Provavelmente Essa aqui Que está sem demanda Venda Venda Provavelmente Agora eu tenho mais uma fábrica De notebooks Ok Galera E vocês viram A maravilha Que aconteceu Olha o preço de custo Essas coisas Agora Olha o preço de custo Olha o preço de custo Tá bom Pode aumentar Pode aumentar a grana O preço de custo De todos os meus produtos Agora Com certeza Vai cair E o melhor Que é aquela coisa Ao invés de eu estar Dando dinheiro Para o governo Agora Na verdade Eu estou Pegando dinheiro Para mim Porque querendo ou não Eu reinviço Na fábrica Essa grana Que eu estou pagando Nesses produtos Ela vai para Minha subsidiária Então de certa forma Eu estou fazendo Esse dinheiro Girar Internamente Na minha empresa Isso é maravilhoso Isso costuma dar Um lucro gigantesco Eu ainda tenho Esses produtos Aqui What? Pera Como que você Está vendendo A minha marca Isso não faz muito sentido Isso realmente Não faz muito sentido Deve ser Porque você ainda Tem O resto de silica Que era meu De silicone Deve ser Não sei Deixa eu limpar Isso aqui E você começa a vender Do seu produto Vai Pronto Ok Melhor Não precisaria limpar Mas Whatever Simplesmente Para ajeitar Aquilo Então ok Todas as fábricas Aqui parecem Estar produzindo Alguma coisa A única fábrica Que não está produzindo 100% É você E nós temos que ver O porquê Aparentemente Componentes eletrônicos Está em falta Não O cara deve ter mudado De novo Para variar Ele deve ter mudado E eu não tenho Visto Vendas internas Não Por favor Vendas internas Não Cadê? Componentes eletrônicos Aparentemente Provavelmente Você precisa de uma fábrica Maior de componentes eletrônicos Certo? Só essa aqui Não é o suficiente É exatamente Isso que está acontecendo Olha só O fornecimento É muito baixo Em relação A demanda De componentes eletrônicos Então isso está Abalando Nossa cadeia Então Deixa eu ajeitar Isso aqui para ele Deixa eu ver Quanto de grana Que ele tem Não muito Vou injetar Um pouco mais de grana Lá Então injection Colocar lá 10 milhões Perfeito Porque eu tenho Que expandir Essa produção Dele De De componentes eletrônicos Aqui Provavelmente Eu vou fazer Um único Armazém Vamos lá Deixa eu fazer Isso aqui galera Rapidinho Já volto Ok galera Eu ajustei Só para mostrar Para vocês Não dá para mexer Deixa eu ajeitar Esses componentes eletrônicos Aqui que eu vou precisar Deixa eu Ajustar Isso aqui Rapidinho Já volto Pronto galera Reconectei tudo Olha só Eu criei uma única Warehouse Para vender Componentes eletrônicos Então Essa warehouse Aqui Ela Sozinha Está vendendo Os componentes eletrônicos E eu tenho aqui 3 fábricas 2 fábricas Mede Uma fábrica Grande Produzindo Componentes eletrônicos Se isso não for O suficiente O que eu vou fazer Será Colocar Aumentar A quantidade De fábricas Aqui Para continuar Nossa produção É bem importante Que eu fique de olho Se tem alguma produção Por exemplo Aqui está em 60% O fornecimento Está ok Não sei exatamente Por que está em 86% Talvez porque nós Não estejamos Utilizando todos Os processadores Certo O fornecimento É maior que a demanda Então isso aqui Está ok Os computadores Estão ok Talvez as impressoras Não estão tão ok Assim E aparentemente Falta exatamente Componente eletrônico Vamos ao warehouse O cara já mudou De novo Não é possível Aí está de zoeira Aí está de zoeira Cadê Eu nunca acho Também As coisas dele Não tem isso Já mudou de novo Para De ser chato Caramba Que cara chato Eu vou colocar Para que eu controle Isso aqui Não é possível Dá para parar Por favor Assim Eu já mudei A sua política Você não deveria Estar fazendo isso Não deveria Estar fazendo isso Never change it Never Change it Deixa que eu faço Ok Acho que agora Ele parou de graça Componentes eletrônicos Está no warehouse Ok O suprimento Lá está baixo Só a verdade O suprimento Da warehouse Está bem baixo A gente tem aqui Aumentar A nossa produção Aqui mesmo Galera Olha isso O fornecimento É bem menor Do que a demanda Minha demanda Por componentes eletrônicos É muito alta E aqui Provavelmente Está sofrendo Com alguma coisa Também Está sofrendo com aço Está sofrendo com aço Olha só Está vendo que ele está Sofrendo com aço Talvez eu tenha que Centralizar a produção De aço também E balancear isso É exatamente Ele está sofrendo muito Muito mesmo Com a produção de aço Aqui Eu vou tentar entender O porquê Um segundinho Eu já volto Ok galera Agora aparentemente As fábricas De componentes eletrônicos Tem o aço necessário Eu tive que aumentar A produção de iron ore Enfim Foi uma cadeia Que eu tive que aumentar A produção Tá galera Os componentes eletrônicos Estão aqui Só que eu ainda não estou atendendo Na verdade Estou bem longe De atender minha demanda Assim Bem longe mesmo Então Eu preciso ainda De mais componentes eletrônicos Para que essas coisas Façam sentido Melhorei aqui Os notebooks Maravilhoso Ok Talvez eu tenha que aumentar Ainda mais Ainda mais A minha produção De componentes eletrônicos Eu não quero deixar De produzir meus Meus produtos Por causa de componentes eletrônicos Certo Olha só Componentes eletrônicos Simplesmente Eu não tenho Não está atendendo Minha demanda Aquela fábrica Ok Eu vou fazer mais Uma fábrica gigantesca Aqui então De componentes eletrônicos Na verdade Eu vou fazer uma fábrica Média Porque eu consigo fazer isso Ela encaixa bem aqui E eu já vou Eu já inclusive Adicionei Cadê? Não adicionei não? Tá Então deixa eu fazer isso Vamos adicionar você Adicionar Pronto Ok E vamos Colocar aqui E fazer as ligações Automático Vou precisar Colocar dinheiro em quem? Ah Eu tenho que pagar Minha bonde De 30 milhões Ok Vamos fazer isso aqui Vamos pegar dinheiro emprestado Tem esse pequeno detalhe Esqueci disso E provavelmente você aqui Está cheio da grana E eu não vi Uau Um milhão só Galera 100 milhões Na verdade Tá bom Pago com sucesso Minha dívida Ah O que eu estava fazendo Eu esqueci Você Componentes Componentes eletrônicos E eu vou também Criar uma fábrica Mais uma fábrica Grande aqui Para fazer Componentes eletrônicos Certo Vamos fazer as conexões Automático Então tem a fábrica 4 aqui E a fábrica 5 Certo As coisas chegarem De novo Aço Aço é um problema Vou fazer uma fábrica Grande também Para aço Fábrica Grande E essa aqui vai ser De aço Perfeito Não tem grana suficiente Vamos lá injetar capital nele São financeiras Injetar capital Vou colocar aqui 20 milhões nele lá Perfeito Ok Agora eu acho que ele tem capital suficiente Ok Deixa essa fábrica acontecer Então isso aqui Deveria estar produzindo Falta aço Não posso chegar Tem Iron Ore Tem o suficiente aqui Isso aqui é a fábrica 6 Então aqui nós vamos conectar Mais uma fábrica Unidade de entrada Vamos conectar aqui A fábrica 6 De aço Cadê Isso aqui é um trabalho manual Meio chato Mas que vale a pena Então fábrica 6 Pronto Ok Você provavelmente está Com venda interna Isso é maravilhoso Você não está com venda interna Não E nem você Perfeito Ok Então já conectei Isso aqui é a fábrica 5 Então aqui Nós vamos conectar aqui A fábrica 5 De componentes eletrônicos A fábrica 4 Inclusive não está conectada Então vou colocar ela aqui E a fábrica 5 Componentes eletrônicos Perfeito Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Fábricas para componentes eletrônicos Agora Basicamente o máximo Que nós podemos fabricar Certo E além disso Eu tenho aqui 4 fábricas Para produção de aço Que aparentemente Não é o suficiente Não é o suficiente Sim É o suficiente Está tranquilo Agora o fornecimento Está alto Em relação a demanda Maravilhoso E aqui O fornecimento está baixo Em relação a demanda Eu tenho Uma quantidade Infinita De fábricas Aqui Também Produzindo Pedindo aço Que aço é necessário Ok galera Galera é o seguinte Vocês podem ver Simplesmente nós estamos ricos demais Simplesmente ricos demais Estamos em 2002 Deixa eu vir aqui no mercado No bond market E deixa eu comprar mais notas do tesouro aqui Pronto Ok Só investir essa grana aqui Do nosso setor de seguros Que continua perdendo market share Pode ser preocupante isso Nós estamos em março Esse ano Quanto dinheiro nós já ganhamos? 87 milhões No ano passado Nós lucramos 116 Esse ano 90 Então o lucro com seguros aqui Está vindo muito forte Está vindo muito pesado Então centralizei isso aqui Centralizei a produção Eu sinceramente acho que o Pá Ferreira Ele é um cara Não, ele está lucrando Uau Ele está lucrando Lucrando bastante ainda Isso é bem interessante Na verdade Ele está lucrando bem É um negócio que está crescendo Eu tive que investir bastante dinheiro nele Lucro comparado com a quantidade de dinheiro Que eu investi nele O lucro dele não é tão grande Inclusive deixa eu até ver aqui O valor líquido dele é de 182 milhões Então o cara que vale 182 milhões Está lucrando 5 milhões Não é muita coisa não Na verdade é até baixo isso Mas estou ok Infelizmente Eu não estou conseguindo suprir Minha demanda de componentes eletrônicos Isso aqui é até preocupante Que coisa Mas eu tenho que fazer fábricas gigantescas Aqui de produção de componentes eletrônicos Eu tenho 3 fábricas menores Talvez eu devesse trocar uma delas Para uma fábrica gigante Alguma coisa assim E uma coisa que está me chamando a atenção É que essas fábricas Elas sempre estão em Ela nunca está em 100% da capacidade dela Só que quando nós Ah A falta mineral químico Falta minério químico Ok Ok Isso explica então Cadê os minérios químicos inclusive? Está aqui Aqui está dizendo que a demanda está baixa Isso não faz muito sentido Isso não faz muito sentido Deixa eu ver onde você está conectado Na verdade Deixa eu ver aqui no fornecedor Está no armazém Exatamente Estranho Porque aqui galera Olha só Nesse lugar aqui Está falando Que o fornecimento está bem maior do que a demanda Certo? E quando eu clico aqui Bom Aqui agora Aqui agora se ajeitou Mas aqui ó Nesse lugar Nessa compra aqui Está falando que O fornecimento de minerais químicos está baixo Sabe o que isso significa? Que provavelmente Esse cara aqui está trabalhando a 100% Deveria acertar um certo treinamento Nessas waterhouses Sinceramente não entendi Galera Deixa eu dar uma olhada aqui O fornecimento está menor do que a demanda Ok Então vamos colocar mais uma mineradora Colocar aqui Colocar mais uma venda aqui Pronto Ok Vamos ver se isso aqui vai funcionar alguma coisa Isso deveria estar aqui Não preciso de dois inventários Aqui Mas já que ele fez Eu também não vou tirar Ok Você continua vendendo seu mineral químico aqui Perfeito Vamos Nesse lugar Você não vai continuar reclamando de minerais químicos Agora não Agora aparentemente Minerais químicos é mais do que o suficiente A demanda é bem menor do que O fornecimento Contudo Componentes eletrônicos Eu ainda não consigo fabricar Tudo que eu precisaria Para continuar nossa produção de componentes eletrônicos Olha só Uau Eu deveria continuar expandindo então galera A quantidade de componentes eletrônicos Nós estamos Tendo aqui De verdade Estamos fabricando Galera Eu vou encerrar Eu acho que Essa série aqui já deu Sinceramente acho Eu adoraria entrar no mercado aqui De produtos De produtos tecnológicos Como Softwares, SEOs e coisas desse tipo Mas Simplesmente não vai dar Simplesmente não vai dar Eu realmente preciso encerrar essa série Eu agradeço demais Quem acompanhou ela até aqui Se você gosta de Capital Slab Deixe aí nos comentários Eu posso trazer uma nova série Depois que o update acontecer Antes do encerramento oficial Vamos fazer uma Vamos dar uma visão Uma recapitulada aqui Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Nossa empresa Uau É com o maior valor de mercado Com certeza Vale 768 dólares Cada ação É muito dinheiro Ela simplesmente está valendo muito dinheiro E aparentemente como O valor de mercado final Ela é a que vale mais O que é bem interessante O Gustavo Leonardo Ele deu uma recuperada aqui O que é interessante também Começou a lucrar de novo Ok E galera olha só Olha só Nós terminamos aqui Com três subsidiárias Nós somos a corporação principal Nosso ramo lá É o ramo de computadores E principalmente de insurances De seguros E nós temos três subsidiárias Uma subsidiária trabalhando só Com o setor midiático Toda a nossa mídia Que nós precisamos fazer Nós investimos na nossa subsidiária Nós estamos dando dinheiro para ela Para isso Temos o Fábio Siqueira Que é o cara especializado No varejo Ele também está lucrando bem aqui Eu dei todas as minhas lojas de varejo Para ele E ele basicamente Teve que gerenciar essas lojas Da melhor maneira que ele achou Nós temos o Pá Ferreira Que está produzindo Nossa matéria-prima Isso aqui é um pouco mais complicado De lidar galera Mas no final das contas É uma subsidiária Que vale a pena você abrir Normalmente ela dá grana sim E depois nós temos o Black Aqui né Que também é do setor varejista Principalmente Ele está com lucro bem grande 194 milhões Nosso lucro é maior do que o dele Temos o Gustavo Leonardo Que foi o nosso O cara que competiu Com a gente Na questão dos seguros O tempo todo Temos o Comedin Aqui que também Ele faz um pouco de tudo Inclusive o setor extrativista Ele também estava lá presente O lucro dele está absurdo Também 350 milhões O metal bear também está ganhando muito dinheiro O metal bear também está ganhando muito dinheiro 181 milhões de lucro Caramba É uma coisa que eu não tinha reparado Deixa eu só olhar uma coisa aqui galera Antes de encerrar Que eu também fiquei na curiosidade No setor de seguros No setor de seguros Nosso competidor ganhou mais de market share Ganhou Ele ganhou um pouco mais de market share Ele não abriu nenhum front office ainda Mas ele ganhou um pouco mais de market share Uma das coisas que nós deveríamos fazer aqui Seria investir ainda mais Em front offices Para aumentar a qualidade No nosso trabalho Esse cara aqui está lucrando muito dinheiro Muito dinheiro mesmo E galera É isso Realmente espero que vocês tenham gostado Vou encerrar por aqui Aquele abraço do ar E até mais Tchau, tchau